Olá, queridos patriotas. O exército, que tantas vezes se alinhou à esquerda e agiu contra o povo, acaba de sofrer um duro revés. O governo não hesitou e aplicou um golpe severo, que promete mudar o rumo dos acontecimentos. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. O exército brasileiro sofreu um prejuízo de 208 milhões de reais, após a mobilização de tropas e equipamentos durante a Operação Roraima, deflagrada em dezembro de 2023. A operação tinha como objetivo reforçar a segurança em Pacaraíma, em meio às tensões territoriais entre a Venezuela e a Guiana. Embora não tenha ocorrido combate, os custos incluíram o preparo e deslocamento de veículos blindados, munições, manutenção de viaturas, alimentação e diárias para o pessoal mobilizado. No entanto, o governo federal ainda não reembolsou o exército, como geralmente ocorre em operações emergenciais desse tipo. A falta de reembolso resultou na redução dos estoques de combustível e munição, prejudicando a capacidade operacional da força militar. Além disso, os cortes no orçamento das Forças Armadas, anunciados em agosto de 2023, bloquearam 122 milhões de reais, agravando a situação e afetando o planejamento de futuras aquisições do exército. Pacaraíma, localizada na fronteira com a Venezuela, já enfrentou tensões devido à crise no país vizinho. A cidade abriga um destacamento militar por conta da Operação Acolhida, que auxilia refugiados venezuelanos, intensificando a necessidade de recursos na região. Boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que pelo menos uma coisa aconteceu que contribui para deixar mais claro o quadro. O Irã finalmente deixou de terceirizar a guerra e teve de assumir, que é o país que está por trás de todos esses grupos terroristas e é o que deseja também o fim de Israel. Ele não admite a existência de Israel. Pois bem, o Lula afirmou hoje em entrevista a jornalistas do México que é inexplicável o Conselho de Segurança da ONU não ser capaz de fazer Israel conversar sobre o conflito no Oriente Médio. Ao falar sobre o assunto, o Lula acusou o governo israelense de só saber matar. Eu tenho dito aqui que a opinião do Brasil, a essa altura, não interessa a nada, não pesa nada, não tem a menor importância. Mas o que os brasileiros, que é o teu caso, brasileiros que vivem a realidade aí do Oriente Médio, como é que vocês se sentem diante de declarações desse tipo? Olha, o Lula aqui em Israel, durante alguns anos, ele dividiu bastante a comunidade brasileira. Uma parte significativa da comunidade brasileira via no Lula uma liderança a ser respeitada. Outra parte da comunidade brasileira não gostava muito do Lula. Mas eu acho que nos últimos anos, ou nos últimos meses, os pronunciamentos de Lula têm sido bastante importantes para unificar a comunidade brasileira com absoluta rejeição ao complexo inacreditável de estupidez que esse homem fala. O complexo de estupidez que esse homem fala é absolutamente inaceitável. Eu acredito que isso daqui explica ele sair de ser o cara para Obama para ser objeto de gozação e de desprezo, tanto pelos europeus como agora também até pelos latino-americanos. O próprio presidente do Chile, que é da linha política dele, de esquerda, despreza profundamente o Lula. Eu acredito que o Lula está tentando, pós seu governo, chegar a alguma posição importante na ONU. Ele sabe que na ONU os países árabes têm 83 votos. Ele sabe que na ONU os partidos esquerdistas se somam automaticamente aos países árabes. Então, antes de começar a eleição, um candidato que seja simpático aos árabes e à esquerda já parte com 92, 93 votos, antes de começarem as negociações. Então, ele está namorando com estas linhas extremistas, retrógradas, guerreiras, violentas, buscando o apoio deles para a sua vida pós-presidente. Que eu espero que não exista. Eu espero que realmente essa figura desapareça do cenário brasileiro para o bem do mundo, mas principalmente para o bem do Brasil. Eu acho que o mal que o Lula está fazendo para o Brasil nos violenta, como brasileiros no exterior. Nós já fomos muito respeitados no exterior pelo esporte, pela música brasileira, pela felicidade do homem brasileiro, pela beleza da nossa geografia. Nós já fomos respeitados por termos políticos sensatos. Quando nós tivemos o Zoldo Aranha, eu não me identifico com Fernando Henrique Cardoso, mas eu reconheço a capacidade e a inteligência que ele tinha. Infelizmente, hoje, nós estamos na mão de um marionete do Celso Almorim que causa mais prejuízo à nação do que lucro. É minha opinião. Desculpe ser tão incisivo, mas é o que eu penso. A gente tem que cada um fazer a sua parte para que realmente o nosso Brasil volte à normalidade. Eu acredito que a direita, os conservadores, estarão no poder em 27. Mais preparados para que façam aquilo que deve ser feito. As dificuldades são muitas. É um Estado completamente aparelhado, mas a gente não pode jogar no ar. Acredito em vocês, acredito em Deus, e tenho muita esperança de que o Brasil volte a sorrir e volte a trilhar o rumo da prosperidade brevemente. Essa semana ficarei quatro dias aqui. Semana que vem, São Paulo. Na outra, Pernambuco. E na outra, Rio Grande do Norte. E na próxima, deve ser Minas Gerais. Andando pelo Brasil, conversando com vocês, recebendo aí uma uma injeção de esperança e de garra para fazermos o que deve ser feito. A direita sempre existiu. Mas estava adormecida ao longo do nosso mandato. Junto com vocês, conseguimos mostrar o que é o Brasil, o que é cada um dos três poderes, valorizar a família, conhecer o Brasil com profundidade, suas riquezas, e saber que tem jeito. A gente não pode se entregar. Os presidentes do Brasil e da Ucrânia trocaram severas acusações no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas lá em Nova Iorque. Lula disse que Zelensky não consegue fazer a paz. E Zelensky acusou Lula de se aliar à Rússia e à China ao apresentar um plano de paz. Plano esse que significaria condenar a Ucrânia a aceitar que a Rússia fique com os 20% mais ou menos do seu território. Na prática, o Brasil já tinha perdido as condições de ser visto como mediador nesse conflito. E a causa disso não foram apenas rusgas entre presidentes. A causa disso é o fato de Lula minimizar o que aconteceu na Ucrânia. E o que aconteceu foi basicamente a violação dos direitos à integridade territorial, direito esse consagrado na Carta das Nações Unidas. Da mesma maneira, Lula não reconhece que direitos humanos fundamentais foram brutalmente esmagados pela ditadura na Venezuela. É outro princípio consagrado nas Nações Unidas. Direitos humanos são princípios universais. e autodeterminação dos povos também. E é disso que se trata quando se condena ao que Israel faz em Gaza ou no Líbano como resposta aos ataques que sofreu. O que vale num lugar tem de valer no outro. Não se pode ter dois pesos e duas medidas, advertiu o presidente do Chile. é o esquerdista Gabriel Boric, referindo-se diretamente às posturas do presidente brasileiro nos conflitos na Ucrânia, no Oriente Médio e na Venezuela. O Brasil, tradicionalmente, aliás, se vocês quiserem, não possui grandes poderes de coerção. No momento, carece também dos poderes de persuasão.